Eu vivo aqui, atrás da burra, o cabrecho tá aqui na mão, a burra hoje tá apetando boneco. Eita! Ah, bichinha! Eita! E dá mais de 300 anos que bota o cabrecho na burra, e sempre bota errado. Pronto, cabrechozinho já. Não vou banhar não, tá suja não. Tá limpo, bota! Vou banhar não. Tá limpo, bota, bota. Tá limpo.